Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Lula foi condenado de novo, desta feita, 12 anos, 11 meses, somados aos 12 anos e um mês, 25 anos de reclusão. Com a sua idade, é muito pouco provável que ele consiga sair da prisão com menos de 100 anos de idade. Quer dizer, acabou a carreira política do criminoso de Garanhuns e acabou, evidentemente, a carreira política do PT, que deve ser, inclusive, qualificado como um partido terrorista, mercê das investigações na justiça eleitoral, por conta da acusação de ter recebido financiamento político de ditaduras e também de organizações terroristas do exterior. Mas não é sobre esse assunto que nós gostaríamos de tratar, é apenas um registro para o início do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a manifestação do vereador Dudu da Trindade, ou Dudu do PT, Edilberto Borges de Teresina. E vamos falar sobre a greve de ônibus da capital piauiense. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei no nosso canal, que você se inscrevesse no canal e também que ativasse as notificações no sininho. Que você nos acompanhasse nas demais redes sociais, no Facebook, Tony Rodrigues 43, no Instagram, Tony Rodrigues Além da Notícia, e no Twitter, Tony Rodrigues 39. Não deixe de dar uma olhadinha no nosso blog, TonyRudrigues.com.br. Vamos lá, então? É o seguinte, pessoal. Queria falar sobre essa questão do vereador Dudu, pelo fato de que ele manifestou acerca da leitura da mensagem do prefeito Firmino Filho na Câmara Municipal de Teresina. O prefeito Firmino Filho foi à Câmara Municipal de Teresina, na segunda-feira, apresentar sua mensagem. E ao falar para os jornalistas, disse que realmente é preocupante o quadro da saúde pública da capital, não obstante o fato de que a prefeitura investe muito, de que a prefeitura municipal de Teresina tem uma grande preocupação com o setor de saúde em manter os seus investimentos, em garantir que haja o atendimento, principalmente o atendimento de urgência, no hospital de urgência de Teresina, que faz, às vezes, na grande maioria do tempo, de hospital de altíssima resolutividade. Basta ver o trabalho realizado pelo grande médico humanista, o doutor Gilberto. O prefeito Firmino Filho levou para a Câmara Municipal o seu relatório, a sua mensagem, os seus projetos para o futuro de Teresina, e disse que Teresina não suporta mais carregar, no âmbito da saúde, o Estado nas costas. E ele não está mentindo, porque o grande projeto da maioria dos senhores prefeitos do interior não é segredo para ninguém, não é mistério para ninguém. O Ministério Público sabe disso, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal. Eu não sei nem por que é que o Ministério Público, na figura do senhor Procurador-Geral do Estado, nunca acionou qualquer tipo de investigação, porque eu sei que os promotores de justiça estão cansados de levar ao conhecimento da Procuradoria-Geral de Justiça situações como essa, de que a grande medida levada a termo pelos senhores prefeitos no âmbito da saúde chama-se ambulância ou terapia. Toda hora está na mídia, somente o vereador Dudu é que não vê. Não precisa nem ler, vereador. Basta ver nas figurinhas, está lá nas fotinhas, os prefeitos, os senhores prefeitos, posando ao lado das ambulânciasinhas que são destinadas pelo governo federal, principalmente no governo do senhor Lula, da senhora Dilma. Era o maior presente que o senhor Lula dava para os hospitais do interior, era a ambulância. Era o maior presente que o senhor governador, dizendo que era ele, porque na verdade eram ambulâncias recebidas do Ministério da Ação. Teve até o escândalo, a máfia dos vampiros. O senhor não lembra, não? O senhor não lembra de nada, não é? Pois bem, pegava do Ministério da Saúde, passava pelo governo do estado, ficou um tempão, um monte de ambulância, lá no pátio, se não me falha a memória, no Cefap, era Corpo de Bombeiros ou era Polícia Militar, aquele pátio ali. Mas era ali naquela região do Cefap. Ambulâncias que deveriam ser destinadas aos municípios. Muito tempo depois é que foram entregues. Mas ambulância ou terapia é o tratamento de choque dos senhores prefeitos. Por quê? Porque eles pegam os pacientes lá no interior, o camarada quebra um dedo. Quebrou essa falange, aí ele manda para a Teresina, lá no HUT. Se o senhor ficar 20 minutos no HUT, o senhor vai fazer um verdadeiro censo de ambulância. Censo de ambulância ou terapia. Da quantidade de ambulâncias de saber o quanto o prefeito Firmino Filho tem razão nesse caso aí. De que os prefeitos do interior realmente estão fazendo uma verdadeira sangria desatada. E o senhor, como vereador de Teresina, deveria estar preocupado em defender Teresina dessa situação. Para que o Estado invista na saúde, mas na saúde pública do Estado do Piauí, destinando recursos para os municípios. Defendendo que o governo federal destine recursos para os municípios. Ou defendendo que as prefeituras do interior apliquem os recursos per capita que recebem. Ou que os Estados aí, Maranhão, Pará, Ceará, atendam os seus pacientes e deixem de enviar para Teresina. Porque Teresina não pode nem fazer nada. Não pode deixar de atender por causa do pacto federativo. Porque todo cidadão brasileiro tem que ser atendido obrigatoriamente, de acordo com o regramento jurídico da nação e de acordo com o regramento institucional do SUS. O cidadão tem que ser atendido em qualquer lugar onde ele estiver. É a lei. Ele tem que ser atendido. E aí, o que é que faz? Aproveitando-se do regramento jurídico, o que é que faz o prefeito sabichão do interior? Tira lá da sua responsabilidade, economiza o seu dinheiro e manda para Teresina. Pega a ambulância que recebeu do governo federal, sobremaneira a época do PT, Lula, Dilma, Companhia Limitada, o governador do Estado do Piauí, seu partido, o vereador Dudu da Trindade, aí manda para Teresina. O senhor não sabe, porque o senhor não viu as figurinhas dos prefeitos posando com a ambulância. O seu próprio governador, quando assumiu o mandato, eu estava lá acompanhando e cobrindo como jornalista. Quando ele deu uma entrevista, olha, nós precisamos acabar com essa lei da ambulância ou terapia. Vamos investir na melhoria dos hospitais do interior, para que os prefeitos do interior possam atender os pacientes lá na base. Teve um outro também que disse isso, quando foi candidato a governador em 2010, que foi o senhor, deixa eu ver aqui, o senhor João Vicente Claudino, que ele disse que em corrente, um camarada quebrou a perna, quebrou a perna em corrente, e teve que ser atendido em Teresina. Mas na época do senhor Wilson Martins, ele criou até uma UTI aérea, para trazer gente do interior para ser atendido em Teresina. Vê se pode um negócio desse. Quer dizer, o senhor não sabe, porque até a história recente do seu estado, o senhor desconhece. E o senhor deveria estar defendendo a sua cidade de Teresina, como eu, quando vereador, defendia a minha cidade de Alto, para que fosse destinado e melhor aplicado o recurso da cidade, na cidade, nas pessoas da cidade. Não pegar a ambulância e mandar para Teresina, e sim pegar o recurso e investir na cidade, para que a população da cidade fosse atendida na própria cidade. Não maltratando a população, como se maltrata hoje. Pegar uma população pobre, tirar daqui e levar para ali. Só o transporte em carros, muitas vezes você recebe uma ambulância novinha, mas fica usando, alugando carros velhos, antigos, usando carros velhos, antigos, e transportando a população. Se eu devia fazer uma CPI era disso. Saber por que esses prefeitos, infelizes prefeitos, porque essa gente não pode ser feliz, transporta pessoas pobres, humildes, em carros, em condições insalubres, condições totalmente precárias. Isso é que deveria merecer uma CPI. E deveria também merecer, da sua parte, era o apoio à Prefeitura Municipal, para que se economize os recursos da saúde pública de Teresina, e assim se possa melhor investir em favor da cidade. Investir sabe em que, vereador? Na melhoria do transporte público, na melhoria da própria saúde, na melhoria da educação. E não ficar contra a Prefeitura, porque quando se fica contra a Prefeitura, se fica contra o município, se fica contra o povo. Aí sim, é por isso que eu não consigo entender o PT e os petistas, porque quando é para ficar a favor da cidade, quando é para ficar a favor da população, vocês estão sempre contra a cidade, estão sempre contra a saúde, contra a educação, e principalmente contra a população mais pobre. Porque quem se manifesta contra a saúde pública, quem se manifesta contra medidas saneadoras, certamente está contra a população mais pobre. Eu lamento muito e profundamente acerca dessa manifestação da sua parte. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações lá naquele sininho, para você receber informações sobre futuras publicações aqui do nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um grande abraço, ao trabalho e avante, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!